Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe uma receita de uma massa maravilhosa de chocolate para forma 20x10 que serve aí de 20 a 25 pessoas, fica uma massa super fofinha, bem úmida e super estruturada então assistam o vídeo até o final então vamos começar essa massa, eu vou acrescentar aqui 5 ovos no bolo da batedeira e 2 xícaras de açúcar vou bater tudo junto, então eu vou ligar aqui a batedeira na velocidade alta e vou deixar aqui batendo naquele processo de quando dobrar de volume ficar aquele creminho bem branquinho é porque já está perfeito o ponto e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações para o YouTube notificar você toda vez que for postado um vídeo novo e aqui já chegamos no ponto desejado, então eu vou acrescentar aqui agora uma xícara de água morna a xícara que eu estou utilizando nessa receita é de 240 ml e vou acrescentar o óleo, eu vou colocar aqui em colheradas, então ao total eu vou colocar 4 colheres de sopa de óleo deixo dar uma leve misturadinha em tudo e já vou desligar aqui a batedeira então agora nessa misturinha eu vou acrescentar o chocolate em pó, o cacau 50% da Melka que eu uso e super recomendo vou colocar 5 colheres cheias, pois eu quero uma massa bem escurinha, bem gostosa então 5 colheres é ideal para essa quantidade de massa vou mexer tudo muito bem para se misturar por completo agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, a farinha já está aqui espeneirada e ao total eu vou utilizar 3 xícaras de farinha de trigo vou acrescentando aos pouquinhos e mexendo levemente de baixo para cima para ficar uma massa bem fofinha e bem homogênea e se você ainda não me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo o meu Instagram e a página do Facebook para quem quiser curtir e me acompanhar por lá vão ser todos muito bem vindos massa bem misturadinha, agora eu vou acrescentar aqui uma tampinha de fermento em pó e vou dar uma leve misturadinha e já está perfeito a forma que vou utilizar é essa forma redonda 20x10 já está untada e enfarinhada com margarina e farinha de trigo mas vocês podem colocar aí o papel manteiga como preferir vou adicionar aqui a massa toda nessa forma o meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus e essa massa vai demorar em torno de 40 a 50 minutinhos e aqui eu tirei já a massa do forno, ela já ficou aqui um tempinho descansando para esfriar e eu vou desenformar aqui para mostrar para vocês fica uma massa super alta, super fofinha a imagem não estava tão boa, ficou escura mas vai dar para vocês verem aí, eu vou cortar aqui em três pedaços para mostrar para vocês mas dá muito bem para fazer quatro fatias aí de bolo, tá bom? para quem usa aí três camadas de recheio e essa massa fica simplesmente maravilhosa super fofinha, super úmida, bem estruturada então dá para vocês usarem aí qualquer tipo de bolo a tonalidade dela fica maravilhosa, fica bem escurinha fica com gosto intenso de chocolate então façam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar aquele like para me ajudar, ajudar o canal se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau